Nossa, minha mãe tá brigando Tá vendo um Matei um Aqui na esquerda não tem? Aqui no extintor? Não, não Matei o do extintor Só tem dois então Tem três Hum, na próxima ele vai Vai Quase Quase, peguei ele Tá vindo mais um Ele voltou pro bagulho Hum, daí tankou Fez de novo Tem mais um comigo Tem muito nele Matei outro Boa, moleque Não tem mais um Só tem um Matei outro Matheus, quatro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau